O jogo para o bailão É Yuri Pedrada, DJ, tá quebrado Enjoado pra caralho, você fica Me dediquei, foi 100% Só pra te fazer feliz Mas você não valorizou 1% Que eu te fiz, bloqueei os contatinhos Deixei minha vida de baile Pudei minha vida toda pra me beneficiar Mas eu tô saindo fora Bebê, não me leve a mão Amar por dois não tá fazendo Pra gente um casal Hoje eu vou para o bailão Voltei pra ousadia Com uísque enchei no copo Rodeado de gatinha vida De solteira é boa, confesso não vou negar É melhor viver no baile Do que com a dor de magia Hoje eu vou para o bailão Voltei pra ousadia Com uísque enchei no copo Rodeado de gatinha vida De solteira é boa, confesso não vou negar É melhor viver no baile Do que com amor se machucar Hoje eu vou para o bailão Voltei pra ousadia Com uísque enchei no copo Rodeado de gatinha vida De solteira é boa, confesso não vou negar É melhor viver no baile do que com amor se machucar Me dediquei foi 100% só pra te fazer feliz Mas você não valorizou 1% que eu te fiz Bloqueei os contatinhos Deixei minha vida de baile Dei minha vida toda pra viver nesse desastre Mas eu tô saindo fora Bebê não me leve a mão Amar por dois não tá fazendo Da gente um casal Hoje eu vou para o bailão Voltei pra ousadia Com uísque enchei no copo Rodeado de gatinha vida De solteira é boa, confesso não vou negar É melhor viver no baile do que com amor se machucar Hoje eu vou para o bailão Voltei pra ousadia Com uísque enchei no copo Rodeado de gatinha vida De solteira é boa, confesso não vou negar É melhor viver no baile do que com amor se machucar Hoje eu vou para o bailão Voltei pra ousadia Com uísque enchei no copo Rodeado de gatinha a vida de solteira é boa Confesso não vou negar É melhor viver no baile do que com amor se machucar É Yuri Pedrada DJ na quebrada Enjoado pra caralho Você fica